No início da colonização do Brasil, os portugueses no litoral nordestino resolveram usar um método de conservação de peixes na carne, salgando. E foi assim que surgiu a carne de sol, boia típica dos sertanejos e vaqueiros do Nordeste. Agora, pra quem acha que eu tô falando da mesma coisa que carne seca, errou. A carne de sol é menos salgada e desidratada por menos tempo. Apesar do nome, ela nem pega sol. É curada em lugares frescos, frescos como um lardo, no meio da cidade de São Paulo. Esse é o FITÓ. Essa é a FITÓ. O FITÓ é a extensão da casa da FITÓ. FITÓ é meu apelido de infância. A minha mãe tem, como todas as mães, tem as suas esquisitices de mãe. E aí, na cabeça dela, FITÓ é a abreviatura de Cafira. E aí, quando a gente tava fazendo o briefing do nome do FITÓ, que seria o restaurante, queria um nome sonoro, afônico e divertido. Então, ela teve essa cação. Cara, vamos botar FITÓ. E eu, porra, vamos botar FITÓ. O nome real, verdadeiro, de nascença da FITÓ, é Cafira Fosso. Poderosa, né, não? Ela é a dona do FITÓ, restaurante de comida brasileira que fica no tradicional e sempre é ditado Largo da Batata, um dos pontos mais políticos de São Paulo. Eu fui moradora do Largo da Batata por oito anos. Mas a gente já sabia que aqui ia explodir. O FITÓ não, a gente construiu do zero. Foi uma loucura. Nesse um ano que a gente construiu, várias coisas abriram. E é que virou esse lugar de pequenos empreendimentos, né? Pequenos e grandes, assim, hoje. Não existe uma concorrência, né? Quanto mais lugares abrirem, é sinal de que mais gente tá afim de consumir, né? Nas mãos da Cafira e sua obrigada feminina, ingredientes frescos compõem belos pratos que vêm encantando e deliciando um montão de clientes. Desde junho de 2017, quando o FITÓ abriu as portas. Eu acho que pra um almoço diário, né? Eu tô falando aqui do almoço, você quer se reconhecer. Você quer comer aquela comida que te abrace, né? Então, eu nasci no Ceará e aí eu fui passar uma temporada na casa da minha avó. Que tava, assim, mudando pro Piauí, né? Essa primeira infância foi toda feita em cima dessas vivências que eram no CIF. Lá era um lugar festivo, um lugar de muita fartura. Se morresse alguém, a gente ia comer. Se casasse alguém, a gente ia comer. Se meu avô traísse e minha avó, a gente ia comer. A onda era essa, a viagem era essa. Nossa, a gente vai pro CIF, que a gente vai matar um pouco e vai comer. Porque se passava a semana inteira pensando naquele ritual, entendeu? Essa é a Cafira, curtindo o friozinho no inverno de Lyon, na França. Quando foi visitar a mãe dela, em 2015. E a gente tava andando de bike. E passou nesse local, né? E eu falei, cara, bora comer aqui mesmo, nessa portinha. Porque a gente sentou pra comer. Era uma coisa assim, muito, aparentemente, muito simples, sabe? Por algum motivo, eu me senti muito, muito próxima daquilo, assim. E aí eu, meu Deus, cara, eu tenho que comer isso aqui, tudo isso aqui é bom demais. E aí comecei a chorar, assim, do nada. E falei, cara, Tomás, eu sou cozinheiro. É isso que eu vou fazer da minha vida. Eu vou ganhar dinheiro, vou abrir um restaurante. E foi uma doideira. Minha vida virou de ponta cabeça. Então eu comecei realmente a comprar livros, a assistir documentários, a ir pro Imagético, né? A sair pra comer. A minha sogra, a Valéria, na época, dava muitos jantagens, almoços. Então comecei a cozinhar pra essas pessoas. Comecei a cozinhar mais em casa, chamar pessoas. Foi dessa forma que eu comecei a... Esse processo de... Da minha profissão. O diferencial do FITÓ é a equipe. Composta quase que exclusivamente por mulheres. Da recepção ao estoque, da cozinha às mesas, da caixa à segurança. É que é uma coisa séria. Eu não quero falar bobagem, entendeu? Cadê a cerveja? Quando eu pensei nessa brigada 100% feminina, 99%, né? Tirando o meu sócio. Eu pensei... Olhando pra desigualdade, mas querendo igualdade, né? Tentar falar de igualdade de gênero, não falar de desigualdade. Essa é a Morena Caymmi. Ela é responsável por cuidar da comunicação do FITÓ. A Morena é um dos ingredientes especiais do restaurante. A Morena começou como rosto no FITÓ. E ela tem sido comigo essa pessoa, né? Meu braço direito assistente e a cara do FITÓ. Eu acho que eu nunca vi em um só lugar tantas mulheres formando aquele grupo que a gente tenta padronizar, que é a própria mulher. Pra mim, um autoconhecimento, isso é muito importante, porque eu vejo que não existe um padrão a se seguir para ser mulher. Esse é o salão do FITÓ numa segunda-feira. Dia de Maria e Isabel. Tem gente que espera uma semana inteira só para comer esse prato. quando eu fui construir esse cardápio, eu fiquei uns dois meses aqui nas esquinas conversando com as pessoas, eu mesma, sobre almoço. Então, os ingredientes vêm dessas coisas que qualquer pessoa pode achar em qualquer lugar. Em uma peixaria de bairro, tu vai achar os nossos peixes. O mercadinho da esquina, tu vai achar os nossos legumes. Um dos pratos mais pedidos do FITÓ é o paçoca. Como vocês podem ver, esse paçoca não tem nada a ver com a paçoquita. O paçoca é montado com carne de sol da casa, farinha de mandioca, manteiga de garrafa, tudo isso servido com baião de dois, queijo coalho e banana da terra. Maravi Wonderful. Uma das coisas que eu sempre fiz e que me incomodava é que a cozinha sertaneja, ou a cozinha nordestina, era uma cozinha regional. Eu não acho que a gente tem uma cozinha regional, eu acho que a gente tem uma cozinha culinária do Brasil, que a gente tem aqui em termos de ingrediente, de acessibilidade, de reconhecimento. Mesmo que você não seja sertanejo nordestino, mas você tem, todo mundo tem uma voga, em distância, e reconheça aquilo ali. Você diz assim, cara, eu tô muito à vontade com isso aqui, sabe? Eu tô muito relaxada com isso aqui. Ô, Fitor, lê essa parada aqui pra gente. É, falei séria? Hã? Falei do jeito que você quiser. É, falei no eu lírico poético. apaixonada eu saquei minha arma, minha alma, minha calma, e só você não sacou nada. Não eu posso guardar? Claro. все. Falei do. Falei do. Falei do. Tchau, tchau, tchau